3, 2, 1 Não! 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 Tem dois aqui? Eu não sei das coisas ainda não Ai meu Deus, eu acho que é Tem dois locos Ai, cadê? Não é, não é, droga Morri, morri, morri Uhu, eu dou culpa da Bia Não sei A lento, culpa da Bia Morre, eu não quero você vivo Eu quero ouvir o barulho da negócio que você falou Olha o barulho daquele lado Ah, peguei o barulho Não! Não! Ah, peguei o barulho da Bia Eu quei o power e morri Como é de quem? É Olha o power e morri Ninguém pegou porque são um monte É É Morreu, Bia Vou ficar seco Ai, morri Eu quero rir quando você morrendo Ai, ai, ai Ah 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 Morre, Bia Morre, Bia Morre, Bia Morre, Bia Morreu Ah Agora eu vou morrer, não é possível Morreu Ah Ela tá parada no ar aqui ó Ah Aqui ó Morreu, ela também morreu Ah Ah Deixa eu matar, eu não vou Caralho da vida Morreu Ganhou Ganhou Haca 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 Né, eu vou jogar no Isaac Tô com saudade de mim Jogar o que? Sei lá Vam Vam assistir Vam O que? Ô Bia, você não ia ficar lá duas horas no banheiro? Vam 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 Deixa eu ver Vam Vam ver o mapa que eu sou um easter egg cabulosa Vam 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 É Nossa, eu odeio que Vam Não, não tem nenhum Por que? Porque dá muito lag pra mim Meu PC é ruim Ah Você tem nível 7? Aham É melhor que o meu Haha Meu computador não aguenta em nível 7 Vam 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 Vam